Eu posso saber por que vocês sempre escolhem o meu shopping pra brigar? Vamos se tapei lá fora! Foi o faxineiro que começou. Primeiro de tudo, eu não sou mais faxineiro. E mesmo que eu fosse, não é nenhuma desonra pra mim, não, cara. E ó, naquele dia eu só não te dei uma lição, porque eu não queria perder meu emprego, tá ouvindo? Ah, é? E qual vai ser a desculpa agora? Nenhuma. E eu acho muito bom você não se meter no meu caminho, tá escutando? Tá vendo? Tá vendo que é o culpado? Tira esse maluco daqui, ô, Svaldo! Eu? O maluco é você. Esse é um dos clientes que mais consome aqui no shopping. Ah, tu é muito vendido, bro. É bem alto, por sinal. Ah, eu tô indo porque eu não quero escutar esse papo de vocês dois, não. Valeu? Eu também. A senhora tá com uma cara tão estranha desde cedo. Ih, é bobeira, João. Não liga, não. Eu meio que botei ela de castigo. Rábio. Mas é pro bem dela. A chassura acabou! 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 A chassura acabou. Nós vemos em protesto para manifestar nosso refúgio contra o Grêmio atentado à liberdade de impressão. Gente, o que esse louco tá falando? Alguém pode me explicar? É, eu vou traduzir. Eu vou traduzir. É o seguinte, Cátia. Nós, né, aqui, os amantes da sétima arte, nós viemos te implorar. Por favor, grava o comercial. Grava o comercial! 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 Como é que vocês souberam disso? Ah, temos agentes infiltrados na sua família. É... É... É um motor, moleque! Grava o comercial! 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 Meninos, meninos. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês. Mas esse assunto envolve uns probleminhas familiares. Ah, Cátia! Cátia! A arte vem em primeiro lugar, não é, gente? Por isso, nós fizemos esse abaixo-assinado aqui que conta com... Cinco? Cinco assinaturas exigindo... Exigindo que a senhora... Que a senhora não, né? Que você... Faça esse comercial. Como o Bogomil diria, Ouvida só dá um chance para realizar a sonho. Exatamente, cabelodinho. A gente tá aqui pra te ajudar, Cátia. Você não pode abaixar a cabeça. Não pode. Grava o comercial! Grava o comercial! Grava o comercial! Grava o comercial! Para! Que palhaçada é essa? Prestem atenção, vocês. Quem decide se a minha mãe grava esse comercial sou eu! Entendeu? Eu! Agora anda! Vaza daqui! Que acabou o ciclo! Eu tô achando que você tá sem coragem de entrar. Diego, eu já disse que eu não quero entrar na piscina. Que saco, pô! Você tá muito chato hoje, sabia? Quer saber? Eu acho que a senhora... Não, para! Tá precisando de um... Para, Diego! Que saco! Não me solta! Me larga! Não vou te largar. Eu falei pra você colocar o biquíni, não falei? Agora vai cair de roupa. Não, me solta! Eu não posso entrar na água! Como não pode? Não pode porque me dá um bom motivo. Por quê? Hum? Por quê? Por... Por que eu tô menstruada? Saco! Pronto. Duas passagens na classe executiva pra Nova York. As portas do mundo se abriram pra você. Eu não disse que valia a pena você correr atrás de passaporte? Eu não tô nem acreditando, Vic. Até pouco tempo atrás eu mal saía de canoa quebrada agora. Tô indo pra fora do país. E você está gostando, Lu? Lógico. Nada mais me prende aqui, Vic. E eu... Eu prometi pra mim mesmo que eu ia ser alguém. E agora você é o garoto propaganda da SWORD. Você vai vê-lo. Nova York é o centro do mundo. Você vai viver uma vida de fome e glamour como você nunca viu. Eu só quero ser respeitado e poder viver em paz. Só isso. Muito lindo. Caraca. Essa mulher vai ter a vida que eu sempre quis. É muita injustiça. Fala logo, Caio. O que você quer? É... Tem gente que começa pescando piaba no Nordeste e acaba andando de lanche no Rio Hudson. O que você está falando? Ué? Você não está sabendo? Os estrangeiros estão levando o teu diamante pra fora. Quê? Ô, Caio, fala direito que você está me deixando nervosa. A Vicky está levando o Luciano pra Nova York. E eu acho que com isso você não pode competir. Então, perdeu o playboy. Como é que é? Isso não vai acontecer. Ai, Marina, hoje está difícil, hein? Já gastei todas as minhas técnicas pra animar melhor amiga, sorvetinho, já fiz de tudo, mas nada está adiantando. Desculpa, amiga, que eu preferia ter ficado no meu quarto mesmo. Ah, não. Trancada, escondida do mundo, lá sozinha, isso nunca. Marina, olha, se a vida te der uma rasteira, você devolve com um puxão de cabelo. Gostou dessa? Você sabe que eu nunca fui te fugir de problema, né? Acontece que hoje... Hoje eu não queria mais ver ninguém. Oi, Mareira. Oi, Luciano. Você está se sentindo melhor agora? Eu estou bem. Ai, acho que eu tive uma péssima ideia. E você? Como é que você está? O Luciano está vendo a melhor fase da vida dele, não é, querido? Ainda mais agora que estamos indo pra Nova York. Nova York? Sem data pra voltar. É verdade, Luciano? Você vai embora do país?